O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou na manhã desta sexta-feira a morte do brasileiro Michel Nisenbal, que era mantido refém pelo Hamas desde outubro do ano passado. De acordo com o exército de Israel, ele foi encontrado morto com outros dois reféns. A informação foi divulgada nesta madrugada. Em redes sociais, Lula prestou solidariedade aos familiares e aos amigos de Michel e voltou a pedir paz entre o povo de Israel e a Palestina. Ele também apelou novamente por um cessar-fogo e disse que o Brasil continuará lutando para que todos os reféns sejam libertados.